Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Cabo Frio. Eu sou a professora Joana Fernandes e estou iniciando aqui mais uma aula de Plano Municipal de Educação da cidade de Cabo Frio. Conteúdo aí que você provavelmente, né, verá na sua prova, porque consta lá no edital, tá bom? Você, claro, né, que vai fazer concurso para a educação de Cabo Frio. Gente, essa não é a nossa primeira aula, essa é a nossa décima nona aula. Se você ainda não assistiu as 18 aulas que nós temos aqui na nossa playlist, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, vai lá, assiste desde a primeira para você não ficar aí perdido, né, nesse conteúdo e conseguir ter uma base legal para resolver as questões, tá bom? Gente, nós estamos agora tratando aí das metas estratégicas, né? Estamos trabalhando, já trabalhamos 15 metas estratégicas e nessa aula a gente vai trabalhar a meta estratégica 16, né, e 17, tá bom? Então vem comigo, vamos fazer a leitura aí do que o Plano Municipal de Educação de Cabo Frio diz sobre essa meta estratégica. Vamos lá. Definir, a meta estratégica é essa daqui, tá, gente? Vamos lá. Definir, deixa eu só botar uma caneta aqui para me ajudar, tá? Definir programa de apoio e incentivo ao pessoal docente para formação em nível de pós-graduação e garantir programas de formação continuada para os profissionais da educação atendendo as necessidades e autonomia de cada escola. Então, vamos trabalhar com... Como é que vai se investir no magistério, na qualificação, na melhoria desse profissional de magistério? Incentivando, né, programas de incentivo à pós-graduação para que ele possa estar realizando um mestrado, um doutorado ou uma pós-graduação lá do censo, né, que é aqueles cursos menores que vão especializando ele, né, dentro da sua área, tá bom? E tem também os programas de formação continuada que são cursos paralelos que a prefeitura, né, teoricamente ofertará, né, ou ao desejo que se ofertasse a esses profissionais paralelo ali à sua prática escolar para que ele fosse se qualificando, tá? Por exemplo, curso de alfabetização, vai ser um curso que vai durar dois meses, todos os sábados, né, de manhã, e aí esse profissional é convidado a participar desse curso, ofertado pela prefeitura, a prefeitura vai contratar profissionais, vai preparar um programa que vai treinar esses profissionais dentro dessa área de alfabetização, de educação especial, tá? Então, nessas duas frentes, a prefeitura aqui, né, o município, né, vamos ser mais abrangente, se propõe a incentivar esse profissional. Vamos ver quais são as estratégias, né, como é que isso vai ser feito? Primeiro, ó, definir programa de apoio e incentivo ao pessoal docente para sua habilitação em nível de pós-graduação. E esse programa de apoio e incentivo pode ser auxílio de bolsas, pode ser programa onde se ofertem licenças especiais para que eles possam estar frequentando, tá, gente? Cada município vai organizar de alguma forma, como Cabo Frio não é muito específico sobre isso, fica assim, né, no geral. Próximo, organizar e dinamizar programas permanentes de formação para os profissionais de educação, adotando métodos e instrumentos apropriados, as necessidades específicas detectadas, ou seja, a partir do momento que se necessite, que o município precisa, por exemplo, ah, a gente precisa trabalhar a questão da avaliação. Então, vamos fazer um programa permanente de formação para esses profissionais, para eles entenderem o que é a avaliação, o que se espera da avaliação, né, discutir o que seria a avaliação. Ah, nossos profissionais estão com dificuldade de lidar com alunos incluídos. Vamos fazer um programa para poder ensinar sobre a inclusão, sobre como a inclusão deve ser tratada dentro do espaço escolar, para esse profissional, tá bom? Definir programas de formação continuada, estabelecendo prioridades quanto à execução e participação dos profissionais de educação, garantindo a produção e reprodução de material de apoio, tá? Então, além de oferecer um curso, também seria oferecido aí, no caso, uma pochila, né, um panfleto, né, todo o material de apoio, para que após a realização desse curso, esse profissional pudesse ter o material de consulta, né, nas suas dúvidas e nas suas dificuldades, tá? Vamos lá. Estabelecer parcerias ou convênios com instituições públicas, privadas ou não governamentais para o desenvolvimento de projetos de formação continuada. Então, vamos oferecer um curso de avaliação, né? Poxa, quem a gente pode trazer? Vamos trazer um professor de uma universidade pública? Vamos fazer uma parceria com uma universidade pública para que os profissionais de lá possam vir, trabalhar e ofertar essa formação aqui na nossa rede, né? Vamos fazer uma parceria com uma instituição pública ou não? Vamos chamar aquele profissional que trabalha numa rede privada, vamos chamar um especialista que trabalha no... Vamos trazer uma psicopedagoga que atende particular, né, mas que tenha uma especialidade, que tenha escrito um livro, vamos trazer... Ou vamos trazer uma ONG, uma instituição não governamental para vir, para poder fazer um trabalho com nossos profissionais. É isso que está falando, tá? Buscar essas parcerias para ofertar esse tipo de formação. Oferecer curso de Libras e Braille à comunidade escolar, visando a inclusão de alunos com deficiência auditiva e visual, gente. Inclusive, a escola que eu trabalho hoje no município do Rio de Janeiro, né, nós temos 22 surdos, né, estudando na nossa escola. Então, os professores de lá frequentam aulas de Libras, tá? Pelo menos uma vez por semana, é um pouquinho. Não dá para aprender muita coisa não, tá, gente? A gente aprende mais na prática, né? Quando a gente pega o aluno... Eu estou com duas alunas surdas esse ano, né, comigo. E atendendo ainda remotamente, né? Porque esse começo de ano a gente foi remoto, agora que está retornando presencial. Então, é um desafio. Você vai ter que aprender, a gente acaba aprendendo na prática. Mas o desejo de Cabo Frio, né, é que os profissionais, eles tenham acesso a esses cursos, que eles possam aprender tanto Braille, que é aquela língua, né, a língua, aquela leitura, né, do cego, né, como Libras, que é aquela linguagem brasileira de sinais, que inclusive hoje, né, é considerada também uma língua oficial do Brasil. O Brasil tem duas línguas oficiais, o português e Libras, tá? Apoiar e incentivar a capacitação dos profissionais de educação em cursos de pós-graduação, de graduação, tá? Aqui está falando daquele profissional que ingressou no magistério em nível médio. Então, para ele, vamos incentivar que ele faça uma graduação, que ele curse o nível superior, tá bom? E pós-graduação, lato senso. Lato senso, gente, é aquela pós-graduação curtinha. Aquela que você faz um cursinho, ali, dois, três, né, às vezes seis meses, você pega ali o seu diploma, né, que inclusive vale até ponto em muitos concursos. E estrito senso. O que é estrito senso? Estrito senso é aquela pós-graduação mais longa, que é um curso de mestrado, que dura em torno de dois anos, ou um curso de doutorado, que dura em torno de quatro anos, tá? Gratuitos, através de parcerias, e aceitá-los como carga horária de formação continuada, tá? Então, é, buscar, né, que eles vão conseguir, que eles venham conseguir cursar esse tipo de formação dentro dos espaços públicos, de universidades públicas, tá? Já até falei isso em outras aulas, a gente tem o programa aí do Prof. História, Prof. Português, Prof. Matemática, que são programas de mestrado dentro de universidades públicas, ofertadas exclusivamente para profissionais de educação. Você faz uma prova, você sendo aprovado, né, você sendo classificado, você ingressa nesse curso, lá durante dois anos você vai estudar, vai desenvolver um projeto, pra conseguir pegar aí a sua... a sua... a sua formação, né, de mestre, naquela determinada área que você tá estudando, tá bom? Ofertar cursos e palestras que ajudem os profissionais de educação na ação pedagógica, nos casos dos alunos inclusos. Aí já falei sobre a inclusão, né, e tem muitos cursos sobre isso, você prepara, você que tá entrando na rede municipal de Cabo Frio, né, que vai ingressar agora pra 2021, 2022, se prepara pra estudar muito sobre inclusão, porque esse é o tema chave, é um tema forte, é um tema presente, né, já há vários anos aí dentro do espaço escolar, tá? Favorecer o crescimento profissional e cultural dos profissionais da educação. Aí como fazer isso, né, aí, né, toma ali criatividade. Criar oportunidades e incentivos diversos para proporcionar ao profissional acesso ao conhecimento educacional e ao patrimônio cultural da humanidade, assegurando cultura em geral. É daí que vai nascer, gente, por exemplo, não sei como é que funciona em Cabo Frio, em outros municípios, isso a gente tem, Ah, o professor tem acesso gratuito a museus, tem acesso gratuito a cinemas, né, gratuito não, normalmente cinema é meia, né, paga meia entrada. O professor, ele tem certos acessos, né, facilitados e... pra que ele venha adquirir, né, essa cultura, pra que ele venha cada dia mais se aculturar, tá? Aliás, se aculturar, gente, isso é uma coisa tão... Eu sou professora de história, tá? Vergonha eu falar um negócio desse, né? Todo mundo tem cultura, ninguém precisa se aculturar. Mas aqui seria se apropriar daquela cultura erudita, daquela cultura mais elitizada, talvez. Esse seria o propósito, tá? E da cultura também popular, enfim. Seria uma... Na verdade, um conhecimento mais embrangente de cultura como um todo, né, de diversos tipos de cultura. Não tem a ver com ele se aculturar, gente. Me perdoe, tá, professor? Eu tenho que fazer penitência, porque um professor de história falar o que eu falei agora chega a ser uma aberração, né? Não, não tem que se aculturar, não. Você tem cultura, tá? O que a Prefeitura de Cabo Frio deseja é que você aprenda mais da cultura erudita, dos tipos de cultura, absorva o conhecimento de outros tipos de cultura mais valorizadas, talvez, né, dentro do contexto aí da humanidade, tá bom? Construir espaços físicos destinados à atualização, estudo e pesquisa dos profissionais de sistema municipal de ensino. Com dotação de recursos audiovisuais, TVs, DVDs, data show, aparelho de som e outros, a universalização da internet, dotação de recursos financeiros para manutenção e para realização de projetos. Aqui, gente, está falando de construir um espaço físico, tá? Talvez, não sei, uma sala, uma biblioteca, uma instituição onde esse profissional de educação possa ter acesso, né, a todos esses instrumentos de pesquisa, tá? Aquisição e implementação de recursos tecnológicos e humanos que favoreçam acesso à pesquisa, caráter pedagógico e educacional, criação de acervos de bibliográfico e virtual relativa à área pedagógica e educacional para empréstimo e consulta aos profissionais. Aí, de repente, seria o quê? Uma biblioteca destinada ao professor, né? Onde tem vários materiais pedagógicos, várias tecnologias, onde ele consegue acessar essas informações, tá? Dotação de recursos humanos para a dinamização das ações discriminadas através do grupo de trabalho e pesquisa, tá? Vamos lá, para... Mais uma estratégia aqui, ó. Incentivar a participação dos profissionais da educação em congressos, seminários, encontros, colóquios nacionais e internacionais com apoio financeiro mediante a apresentação prévia de documento que comprove uma linha de pesquisa com o firme compromisso de replicar o conhecimento adquirido com seus pares. Ou seja, você, professora de Cabo Frio, tá? Vai haver um seminário em outro estado, um seminário destinado... A gente está falando muito de educação especial, né? De educação inclusiva. Educação especial. E tem tudo a ver com o que você quer estudar. Você vai se apropriar disso. Vai ser um conhecimento útil à sua prática. Teoricamente, né? De acordo com essa estratégia. Você pode apresentar lá, né? A sua chefia dentro das regras estabelecidas. Um documento, tá? Onde você firme o compromisso de replicar esse conhecimento adquirido e que você comprove que aquilo que você está indo estudar, participar, vai ser de interesse à sua prática pedagógica. Então, teoricamente, o município iria te liberar para que você fosse. De repente, dar até algum tipo de ajuda para que você fosse. Eu não sei. Sinceramente, aqui no município do Rio, eu não vejo esse tipo de coisa acontecer na prática de forma alguma, tá? Não sei como é em Cabo Frio. Se você já trabalha na rede municipal de Cabo Frio, deixa aqui no seu comentário que eu tenho a maior curiosidade de saber como é que funciona. Tá bom? Criar um programa de incentivo à cultura com apoio financeiro na aquisição de livros, equipamentos ou na participação de eventos culturais. Aí, de repente, é aquela coisa, o professor ganhar um voucherzinho para comprar livros, né? De tanto em tanto tempo. Aqui no município do Rio, antes da gestão do Crivella, né? Na gestão anterior ao Crivella, a primeira gestão do Eduardo Paes, nós todos os anos, né? Normalmente era o dia do professor. Como presente, a gente recebia um voucherzinho, coisa que seria hoje em torno de uns 100 reais, tá? Para a gente poder trocar por livros, para a gente poder adquirir um livro. E também havia um programa que eles compravam livros bimestralmente e distribuíam para os professores. Aí, nós votávamos, eles votavam nas opções, a gente votávamos os livros que seriam mais interessantes. E aí, os livros mais votados, eles adquiriam e enviavam para nós, a biblioteca do professor. Então, eu ganhei muitos livros interessantes, livros bons, aqueles livros assim bombados. Ganhei muitos livros durante aquela gestão. Aí, quando a gestão do Crivella sumiu aqui no município do Rio, isso deixou de existir, como um monte de coisa também deixou de existir, mas abafa aí, né? Que não cabe a gente entrar em detalhes. E cabo frio, eu não sei como é que isso funcionaria, mas pela proposta aqui, seria algo parecido, tá? Autorizar licenças remuneradas para desenvolver estudos, estrito e senso, mestrado e doutorado, mediante edital, de acordo com o plano de cargos e salários, além de cursos de capacitação e atualização. Então, a ideia aqui seria que aquele profissional que deseja fazer um mestrado, um doutorado e gostaria de se dedicar 100% a esse mestrado e doutorado, ele poderia, teoricamente, tirar uma licença remunerada, permanecer sendo remunerado durante o período de conclusão desse curso, tá? É difícil. Você que está entrando em cabo frio, não entra iludido não, tá? Eu entrei com essa mesma ilusão no Rio, achando que eu ia conseguir, papapá. Gente, sabe? É aquele tipo de coisa, todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê acontecer, sabe? Muito difícil isso aí. Isso aí é coisa de QI, normalmente aqui no Rio, né? Você tem que conhecer. Conhecer gente que conhece gente que consegue esse tipo de facilitação na sua vida e depois você tem um compromisso de ficar na rede mais tanto tempo para poder compensar. Mas é muito difícil isso aqui acontecer no município do Rio. Não sei como é em Cabo Frio. E mais uma vez você, meu amigo de Cabo Frio, né? Que conhece um pouco mais dessa realidade, compartilha com a gente que vai ser legal saber. Bota aqui no comentário, tá bom? Meta estratégica 17. Ó, tudo é para profissional de educação, tá? Valorizar profissionais do magistério, das redes públicas e educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final da vigência do PME. Ou seja, um professor de nível superior, né? Deveria ganhar algo que correspondesse a um profissional de nível superior que atua em outras áreas, né? Porque a gente sabe que o magistério é desvalorizado. Um professor com nível superior ganha bem menos, por exemplo, muito menos, por exemplo, do que um advogado que ingressa no município em nível superior, né? Do que um auditor, enfim. Outros cargos de nível superior costumam ser muito mais valorizados em matéria de salário. Então, aqui está dizendo o seguinte, que esse profissional, ele tem que ganhar algo equivalente a outros profissionais que têm o mesmo nível de formação que ele, tá? Qual é a estratégia? Vamos lá. Participar de fórum permanente a ser constituído por iniciativa do Ministério da Educação para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Isso aqui, quem vai participar, gente, são representantes do município, tá? Está sempre ali participando desses fóruns que tratam da questão do piso nacional, tá? Salarial nacional. Avaliar bienalmente o plano de carreira para os profissionais do magistério da rede pública da educação básica. Observados os critérios estabelecidos na lei federal, com implementação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar. ou seja, a ideia é que esse profissional do magistério ganhe tão bem que ele não precise trabalhar em mais de uma escola, né? Que essa, na verdade, é a realidade de grande parte dos nossos amigos professores, né? Por não conseguir ganhar um salário satisfatório em um único emprego, muitas vezes tem que se desdobrar em dois, três empregos. E é claro que quando você não consegue focar num único local, numa única função, você acaba perdendo um pouco da qualidade do seu trabalho, né? Então, a ideia é que esse cara ganhe tão bem, que você ganhe tão bem, que você não precise mais ter outros empregos para poder se manter na sua profissão, tá? Buscar assistência financeira específica junto à União para a implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, tá bom? Isso aí é o final, né? Tudo, é claro, com a ajuda aí do governo federal, né? Tomara, né? Essa é a ideia que Cabo Frio tem sobre essa valorização. Pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai tratar da meta estratégica 18, né? 19, a gente vai aí caminhando para o encerramento aí, tratando dessas 20 metas estratégicas que envolvem o Plano Municipal de Educação, tá bom? Gente, ó, um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.